Como é que é a maltinha daqui com vocês é Rick Fazeres e seja muito bem vindos a mais um vídeo de saga Clash of Clans onde é que o Rick está hoje vem aqui gravar uma guerra de clãs nos suspeitos do costume V4. Amiguinhos até ao momento ainda não tenho novidades de criação de mais clã nenhum dos suspeitos do costume existe o original o V2 o V3 e o V4 vou agora fazer esta guerra de clã gravar com a malta que está aqui que eu ainda não gravei com eles eu venho sempre fazer uma guerrinha com cada um dos clãs falar aliás já tenho falado com eles enquanto a guerra esteve para começar e não só é aqui que eu interajo com vocês de forma épica e mais o que e depois daqui vou para o clã principal falar com a malta que está a administrar os outros clãs e ver se existe mais algum candidato a formar o V5 porque há muita malta que ainda quer entrar e não conseguiu entrar eu vou solicitar aqui umas tropas guerras de clã tropas enviar um nível de cima vou avisar a malta já estamos por aqui como é que é miguinhos estou a gravar mecaquinhos já estão ali a ceder arquerem nível 4 do Marcos vou-vos mostrar aqui os participantes do próprio clã temos o Alex temos o o Killer Yolo o Ivan X o Marcos o José o Info Exfamous o Sporting o Kendo o Duke Dagan o Exigen o Red da Guia 12 o Winter is Coming o RGPP o Mr. Guerre o Gong is Distrito o Tiago Diniz o Hercules o Ricardo 76 o João Petit o Buggy o German o Germania o Spike 28 o Inard Terra do Vasco o Jorge Machado Goten Silva Thiago 10 Rock Gong is 20 Afonso King o Totti o Hipnosson o Shingo o Jodipa o Fogo 90 o Henrique o Beast o AXR3 o Gabriel APP o Lixado que é o Bruno que faz parte do clã principal tem que ter uma conta secundária e é ele que está a liderar esta conta e a administrar este clã número 4 o Kik08 o Rodrigo o Poo o Mister Uido o Zé das Bikes o Sir Gamer o Sacunha e o Manel amiguinhos vamos lá ver o que é que eles estão para aqui dizer está aí o Gong da Street está o Marcos podes gravar e dar os parabéns no vídeo e fazer uma fazer um ano sábado e vídeo e três temos o Henrique o Goten Silva e por aí fora amiguinhos é um bocadinho tarde provavelmente não está aqui a malta toda eu vou lhe dizer dê-me aí umas tropinhas dê-me aí uns tropinhas vou atacar agora acho que a guerra até está a correr bem amiguinhos se não me engano o que é que eu estou a fazer agora estou aqui a aumentar o nível das minhas minas de ouro e vou tentar também fazer a seguir o aumento dos meus coletores de Elixir porquê amigos? porque eu preciso coletar muito Elixir neste momento para além das guerras que eu faço mas durante a noite normalmente somos assaltados e se nos conseguirem vencer roubo-nos parte do nosso do nosso como é que se diz do nosso espólio eu quero guardar para conseguir fazer a curadora que ainda não consegui vocês podem ver aqui ainda não consegui fazer a curadora que é o próximo nível tenho que preciso de Ricardo 700 mil em Elixir tenho 236 mil entretanto já gastei em tropas já voltei a fazer mas ok vamos fazer o nosso ataque vamos ver o que é que eles estão a dizer só tem nível 2 aqui disse mandem mandem qualquer coisa está aí o Xingo o Henrique o Goten Silva o Marcos Rico manda-me os parabéns adiantados para sábado estou a fazer antes haha ganha os parabéns Marco para ti adiantados não se deve fazer mas és tu que estás a pedir não deve ter mal Goten Silva Rico vais mostrar os ataques heróicos e eu disse já já vou mostrar mostrar uns ataques épicos pronto bora lá amiguinhos bora lá porque eu assim ainda tinha a hipótese de fazer um segundo ataque acho eu é isso que eu vou tentar perceber um alvo recomendado pelo sistema é este número 13 eu não vou abusar vou atacar o alvo recomendado porque normalmente eu abuso e invento não sei paraquê o que é que nós temos aqui duas torres de mago e os torres de mago dois morteiros mas é só é fácil de entrar nos muros do adversário quando é que eu posso atacar não sei eu se largar aqui se eu largar aqui as minhas arqueiras elas vão acabar por receber dano da torre das arqueiras e da própria torre de magos humm se calhar vou largá-las aqui nesta zona e elas vão avançando e consigo logo limpar o centro de vila vamos ver se eu consigo fazer isso vamos ver vou usar os meus poderes de cura ah deixa-me ver vou largar aqui os meus gigantes provavelmente aqui nesta zona eles devem ir ali ok vou largar aqui já um feitice maravilhoso de proteção largar aqui os meus dois homens bomba que eles vão conseguir talvez destruir isto uma está feita eles vão conseguir entrar já vou largar aqui as minhas arqueiras inhas algumas delas aqui mais ok aqui assim vamos larga-las aqui entretanto vou ter que lançar o meu feitice também porque eles já estão a entrar à bruta vou largar aqui o feitiço isso as arqueiras vão fazer o trabalho deles e vou soltar os tropitas que eles me deram também para dar um apoio às arqueiras são aqui uma série de bárbaras e algumas arqueiras vamos ver ah o que é que isto vai dar amiguinhos deixa-me ver quantos ah ainda tenho ali os gigantes protegidos já só falta aqui hum não ainda falta aqui muita coisa vamos ver o que é que isto vai dar amiguinhos vamos ver o que é que isto vai dar os meus magos estão ali a tentar entrar para tentar vencer ali aquela torre das arqueiras tem ali aquele morteiro que poderá dar cabo das arqueiras com uma jarda apenas ok já conseguimos duas estrelas o que não é nada mau as arqueiras estão a trabalhar em conjunto que também é muito bom estas arqueiras aqui embaixo tem a impressão que vão já sofrer dano ou não deixa-me ver tal e qual vá lá que elas estão separadas até oh my god vão acabar por morrer por favor não oh my god que tiro não 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 saiam daí arqueirinhas maravilhosas não olha vá lá que atacou o gigante anda por favor arqueiras para cima não mas sou uma arqueira não os gigantes vão lá por favor parta o muro que é conseguir 3 estrelas aqui isso está feito épico acho que estas arqueiras deram uma ajudazinha e é meu é a minha vitória consegui as 3 estrelas consegui quer dizer ainda há aqui muita coisa por destruir vamos ver quanto tempo é que temos 1 minuto e 20 ah está assado em princípio está assado estas arqueiras aqui do lado de fora vão conseguir dar a volta a isto consegui 3 estrelasinhas épicas normalmente se não inventar e atacar o clã recomendado que eles me dizem consigo fazer 3 estrelinhas épicas e consegui roubar 25 mil de ouro e 25 mil de elixir já para não falar do loot coletado no meu castelo bom mapa de guerra vamos voltar ao mapa de guerra vamos ver o que é que os pingueis estão por aqui a dizer vou já pôr tropas a fazer para ver se consigo fazer um ataque ainda antes de um ataquezinho ainda antes de 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 terminarmos este episódio deixa eu ver 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bombas arqueiras ok vamos fazer aqui tirar aqui 1, 2, 3, 4 bombas arqueiras perfeito ah e já tenho os meus magos também nível 3 o que é que você ah mas os magos vão demorar muito tempo para fazer o que é que eu faço aqui faço isto vais dormir a 30 minutos é chato é chato ok se calhar vou ter só uma possibilidade de cura posso não atacar uma vila tão forte também não é mal pensado 1, 2, 3, 4 homem bomba e arqueiras ok vamos agora passar em vídeo algumas guerrinhas épicas dos pinguins a minha vila ainda não foi atacada o que é que está aqui a fazer esta casa aqui devia estar colocada ali no cantinho não o que é que ela está aqui a fazer espalhada não faço ideia bom mas isso não interessa nada vamos lá ver o que é que se passa para aqui agora o alvo recomendado é este se calhar como não vou ter feitiços vou atacar um alvo mais baixo será deixa-me ver ui cá para baixo os pinguins aqui do clã já destruíram toda a gente ui replay o que não não quero nada disso vamos voltar aqui à base para ver se está alguém a ser atacado ou o que é que eles já atacaram malta de topo não atacaram ninguém a minha vila ainda está intacta não atacaram eles fizeram já 18 ataques conseguiram 30 estrelas nós conseguimos uma média de 2 estrelas por ataque como vocês veem fizemos 60 ataques de 90 ainda nos faltam 30 conseguimos 106 estrelas em princípio estará a ganho isto depende porque normalmente o adversário pode ter uma hora diferente também de ataque temos um ataque restante bom o que é que nós vamos fazer vamos ver como sempre ah ok estatísticas usámos 60 em que 50 foram vencidos 10 ataques perdidos 30 ataques restantes o adversário ainda tem 72 tem muito para fazer 30 ataques de 3 estrelas 7 de 2 e 2 ataques de 1 estrela conseguimos 1.77 estrelas por ataque o adversário consegue 1.67 vamos ver aqui o ataque mais heróico que foi do X-Famous bora lá o que é que acontece aqui wow que disposição de vila é esta malhotos o que é que ele faz deixou aqui um barbarezinho largou ali 2 gigantes uns 3 maguitos mais uns magos aqui e gigantes para atacarem a defesa aérea e será que ele tem balões? para estares a atacar assim já a defesa aérea do adversário deves ter balões deixa-me ver usou ali uma curadora em cima dos gigantes para os gigantes conseguirem avançar lançou ali também mais alguns magos uma curadora para aquele lado também muito bem jogado eu ainda não tenho as curadoras as curadoras dão imenso jeito ah o adversário em princípio já foi à vida as defesas aqui em baixo já foram praticamente todas mas não ainda tem ali duas defesas junto ao centro de vila vamos ver o que é que isto vai dar a curadora continua lá a dar ali um grande apoio aos magos só que infelizmente os magos afastaram-se uns dos outros o que não é nada bom pronto os gigantes já deram o trabalho que tinham a fazer cá em baixo vão começar a subir para dar apoio e tentar atacar aquelas defesas do adversário quantas estrelas é que ele estará conseguido aqui mas eu acho que ainda tem mais tropas na minha opinião parece-me que ainda tem mais tropas lançou muito poucas tropas deixa-me ver o que é que isto vai dar o que é que o nosso X-Famous as duas curadoras continuam ele fez e muito bem lançar o gigante junto às defesas aéreas do adversário para quê amiguinhos? para como que pudesse lançar as curadoras como vocês veem elas não só são atacadas ou por torre de arqueiras ou por magos ou por defesas aéreas são aqueles postos com 3 ganchos normalmente aquilo destrói logo as curadoras em 3 tempos bem como os dragões acabou para o adversário vai conseguir as 3 estrelas tem apenas ali o tanque uou tem apenas ali um canhão mas tem aqui uns magos que vão fazer o trabalho a própria curadora está a dar ali vida aos gigantes mas agora quando eu tiver a minha curadora a trabalhar junto aos meus gigantes vocês entreguem-se bem jogado por parte do X-Famous conseguiu aqui 3 estrelas maravilhosas vamos voltar e tentar ver a nossa defesa mais heroica vamos lá ver o que é que os pinguins estão para aqui a dizer deixa ver boas lixado rico por favor mostra o meu ataque diz o José invasão das arqueiras fogo é bem rico limpaste 3 estrelinhas xau xau mutado das arqueiras disse o Marcos o Henrique já ganhou mostra os ataques o Henrique por favor manda um ataque 14 e 15 3 estrelinhas o José o Henrique mostra os ataques todos é impossível Zé teria que fazer um vídeo gigante o Hipno Sun também está aí o lixado que tareia haha que eu dei no gajo o Xingo o Xingo o lixado o V4 zé embora ganhar isto diz o RGPP o que é que temos aqui o Marcos a não ser que os gajos forem deles para eles virarem isto vamos lá ver nunca se sabe carta ou cartaz bom vamos lá ver então a defesa mais heroica que foi por parte do Goten Silva vamos lá ver como é que está posicionada a como é que se diz a aldeia dele aqui está o adversário faz aqui um ataque massivo com gigantes por acaso ele tinha arqueiras épicas o adversário lançou os gigantes dele junto a um canhão a uma torre das arqueiras está a levar morteiradas e as arqueiras de defesa que estavam no castelo estão a fazer um excelente trabalho e a acabar por completo com os gigantes do adversário ele lançou aqui mais algumas arqueirazinhas para irem destruindo aqui algumas minas e coisas do género e lançou ali um ataque massivo de arqueiras vamos ver o que é que isto dá o que é que o gigante vai fazer vai aderitar as arqueiras o que é que ele pode fazer vai morrer como é lógico agora aquelas arqueiras vão começar a ser fuziladas bem pelo morteiro Zez assim que o morteiro fizeram um ataque àquele conjunto de arqueiras que neste momento vai entrar na vila querem ver ele agora vai entrar na vila reparem bem ataque de morteiro bum foram todas à vida aquelas agora aquelas foram tratadas acabou Zez acabou aquelas arqueiras acabou para o adversário o canhão à distância elas optaram as arqueiras optaram por atacar fora do muro muito bem defendido por parte do Goten Silva a aldeia dele a defesa mais heroica muito bem e o adversário tinha ali imensos gigantes Zez imensos imensos gigantes aí está o adversário não conseguiu nem uma estrelinha arrancar muito bem jogado eu acho que teria atacado aqui pelo lado do morteiro não sei mas com as tropas do adversário seria um ataque muito 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 complicado bom amiguinhos vamos lançar aqui uns ataques agora aleatórios vamos começar aqui pela malta de topo o que é que a nossa malta atacou na base inimiga aqui aos primeiros deixa-me ver temos aqui o Tarek que foi atacado pelo Alex vamos ver aqui o replay do ataque do Alex ao Tarek supostamente é a melhor aldeia ele lança aqui lança já aqui o seu rei e lança ali aqueles ezocas pequenininhos que são uma espécie de umas gárgulas o que é aquilo olha ali que lançou umas bombinhas olha ali aéreas como vocês podem ver uou gigante Zez acabou lançou feitiço de cura e feitiço de aumento de velocidade e destruição os gigantes estão completamente selvagens Zez e agora lança ali uma horda pequenininha de magos vai por ali a fora a limpar tudo oh my god estes gigantes dentro quando levam com aquele feitiço esqueçam esqueçam por completo é uma cena brutal ainda lança duas curadoras para dar um apoiozinho ali aos gigantes reparem e aos gigantes a darem porrada no os gigantes a darem porrada no rei deles que cegada o rei deles já foi à vida lançou mais um ataque daqueles de aumento de velocidade e aumento de dano oh my god curadoras atrás levaram agora com defesas aéreas estão a levar agora com as defesas aéreas aqui do adversário ele vai ficar sem curadoras e tal 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 e tal a curadora já ficou à vida mas ele tem muitos gigantes Zez estes gigantes vão conseguir tratar desta infeliz torre de 3 arqueiras bem como deste canhão e os magos já deram conta do coisa então não me digas que ele vai passar 50 segundos com os gigantes a destruir o resto das coisas quantas estrelas é que ele fez deixa eu ver o que é que ele vai fazer os gigantes vão conseguir destruir isto em 40 segundos o resto das cenas que faltam aqui aí são boedas gigantes quando eles começam a atacar o que quer que seja destrói logo olha olhem a rapidez com que as barras com que as barras baixam olha olhem para isto com uma olhem ali vão-se juntar ali todos vejam a rapidez com que a barra 10 meia dúzia vai conseguir mesmo 20 segundos e o que é que ele tem para destruir tem aqui isto uou aquele desculpa ah mas não esquece aquele não dá nada olhem aqui bom 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 já foi agora atacam ali aquela mina bom 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 já foi e aqueles dois maguitos vão acabar por por limpar ali aquilo e ainda vão ajudar aqui a limpar o laboratório científico do adversário 7 segundos isto vai acabar em 3 tempos olhem aqui oh my god brutal o nosso alex fez aqui um ataque majestoso com o seu rei com estes exocas que eu não gostei de dizer o nome com 26 gigantes 10 magos 2 curadoras 10 magos nível 4 gigantes nível 5 e ainda aplica aquele feitiço este aplicou 3 feitiços de aumento de dano e velocidade oh my god épico épico deixa-me lá ver o que é que se passa aqui mais olha está aqui um ataque a acontecer ao vivo vamos ver aqui um ataque que acho que é do marcos o marcos está neste momento a atacar vamos ver o que é que o marcos consegue lançou ali feitiço de cura lançou uma série de gigantes duas curadoras o adversário tem torres torres de defesa não eu parece-me que ele terá atacado com os seus gigantes do lado das torres de defesa aérea e há tal e qual para lançar os seus gigantes e lançar as duas curadoras my god as duas curadoras estão constantemente ali a lançar desafios e os gigantes provavelmente que devem ser também nível 4 ou nível 5 estão a fazer um trabalho fabuloso entretanto ficaram separados os gigantes em dois grupos os gigantes de cima estão a receber feitiço de cura os gigantes de baixo estão a receber a cura da própria de duas curadoras e agora lançar ali umas arcairinhas para começarem a fazer o seu trabalho suave que acabam quase por morrer ali com uma morteirada lança mais uma série de arcairinhas cá em baixo para completar o serviço e a pouco e pouco começar a limpar os pequenos edifícios minas quartéis coletores e por aí fora o adversário já tem só uma torre de arcairinhas muita fraquinha ainda lançou ali um mega ataque de um feitiço de destruição e agora a partir daqui acabou as arcairinhas vão acabar vão dar conta do resto durante o tempo que falta vão acabar com o resto que o adversário tem vai conseguir a 3 estrelas na minha opinião nós não conseguimos ver o tempo porque está a acontecer uma guerra em direto os gigantes estão-se ali a livrar daquela torre das arqueiras as arqueiras vão trabalhando por favor arqueiras não se parem não se parem para vocês dar-nos ser mais e mais rápido isso acabou com estes gigantes todos e com as arqueiras estão aqui a trabalhar em princípio estará terminado o adversário deixa eu ver vão agora os gigantes ao centro de vila será que ele ainda tem muito tempo não sei será que tem é isso que nós vamos ver nós não temos acesso ao tempo não sabemos se falta muito se falta pouco mas em princípio sim vai conseguir 3 estrelas de forma easy easy pique pique leque mesmo assim não sei é que este este coletor de elixir mora a destruir nós não temos acesso ao tempo será que ele ainda tem tempo gigantes venham por aí abaixo por favor não vão ao acampamento deixe as arqueiras oh my god vai tudo ao acampamento deixe as arqueiras tratar de isso isso bora agora bora agora aquelas arqueiras vão lançar um ataque só um único ataque acabou para ele 3 estrelas bem jogado 36 arqueiras 3 homens bomba 20 gigantes 2 curadoras 2 ataques de cura e 1 ataque de destruição bem jogado por parte de quem é que estava a atacar em direto marcos é isso mesmo bom amiguinhos vamos agora por exemplo ver aqui este ataque foi por parte do xfamous não vão porque já vimos o ataque do xfamous vamos ver este ataque aqui também do xfamous também já vimos um ataque dele foi o tal ataque heroico vamos ver este aqui de 2 estrelas pelo kendo vamos com 20 minutinhos de vídeo vamos lá ver o que é que o kendo consegue fazer ele lança ali what estes gigantes que ele lançou estava tudo dentro do seu castelo nem são tropas dele é tudo decidido por amigos oh my god a sério ele consegue ter tantos gigantes no quartel dele nem sabia que era possível ter tanta tropa agora lança ali uns homenzinhos bomba só para abrir caminhos para estes gigantes olha o homem bomba conseguiu escapar ao trampolim viram épico forma épica lança ali uns bárbaros provavelmente num nível avançadíssimo deixa-me ver a velocidade de baixo a barra ali da não até baixa devagar em princípio o adversário está limpo sem hipótese um ataque por parte do kendo lança ali uma série de arqueiras para começarem a trabalhar à distância e para não perderem tempo a destruir muros conseguem estar a lançar as suas flechas à distância e vai mesmo acabar o adversário tem apenas aqui um morteiro que nem sequer está a funcionar não está está a sorte dele do kendo é que o morteiro está entretido com os gigantes o morteiro está entretido com os gigantes vamos ver o que é que isso dá deixa-me lá ver ok esse já está está limpo está no papinho está no papo aqui por parte do kendo épico ele agora tem apenas ah deixa-me lá ver como é que ele se vê livre ali daquele morteiro ah ele só consegue duas estrelas pois é ah ele só consegue duas estrelas não se conseguiu ver livre daquele morteiro aquele morteiro está muito bem posicionado ali kendo bem jogado conseguiste arrancar duas estrelas épicas amiguinhos vamos mostrar aqui mais um olha está aqui a acontecer um ataque ao vivo quem é que está a atacar é o dj quack não é o dj quack é que está a receber o ataque deixa-me ver está a ser atacado pelo ivanix que é que ele ataca aqui uou com uma série de balões aéreos o ivanix épico este ataque um ataque só de balões entretanto os magos destruíram aqui as defesas aéreas ele tem 3 balões que vão destruir por completo as defesas adversárias tem uma curadora ali a dar energia aos magos oh my god o adversário já nem defesas tem os balões estão ali de volta do coletor do cofre de ouro ou como é que se chama aquilo este é um ataque indireto não dá para aumentarmos o tempo vamos ter que ver o ataque até ao fim e já está as 3 estrelas no papo por parte do ivanix um grande ataque por parte dele não sabemos o tempo que lhe falta mas está no papo as 3 estrelas na boinha olhem a velocidade que aqueles balões destroem eu por acaso não aposto muito nos balões se calhar é um erro meu mas basta vocês se livrarem principalmente das defesas aéreas em segundo lugar dos magos e das torres das arqueiras está feito 3 estrelinhas que o ivanix sacou-se aqui de forma épica ao adversário bora lá ver mais o que bora lá ver aqui o tom por exemplo que fui eu que ataquei não vale a pena vermos aqui o 14 temos um ataque do josé vamos acelerar agora aqui um bocadinho os ataques amiguinhos para passarmos mais um bocadinho de ataques o que é que temos ele lançou uma série de gigantes arqueiras o ataque do josé lançou poder de cura enquanto o gigante estava a tratar da torre do mago lançou agora ali os balões depois de ter destruído a defesa aérea do adversário e ali uma horda gigante de bárbaros que vão acabar por destruir aquilo tudo mais o ataque de dano eu não gosto muito deste ataque de dano porque como vocês viram tirou o dano é muita coisa mas pouca quantidade de dano devia ser mais centrado só no algo provavelmente nos níveis mais avançados isso irá acontecer provavelmente digo eu ele aqui arranca 3 estrelas ou 2 deixa-me ver o que é que ele consegue fazer acho que arranca as 3 estrelas o problema é que o adversário tem minas aqui espalhadas para baixo acho que arranca é só o que falta é isto lá em cima está tudo feito já só falta isto cá em baixo ele acaba mesmo por limpar faltam poucos segundos ele vai conseguir arrancar aqui as 3 estrelas bem jogado José bom vamos ver aqui mais o ataque eu acho que o Rick entretanto já pode atacar acho eu deixa-me ver vamos passar o que vamos passar aqui este ataque por exemplo do Winter is Coming do pinguim Winter is Coming que ataca aqui uma vila em forma de 3 de 7 de E algo assim do género lançando ali seus gigantes juntamente com os seus destruidores de muro os gigantes estão a levar ali um ataque fulminante tanto do morteiro como dos próprios canhões felizmente ele tinha aqui um feitiço de cura que aplica em cima dos seus gigantes que acabam por dar cabo o adversário tinha ali as tropas todas concentradas na minha opinião ele agora só tem que largar ali as arqueirazinhas à volta para fazerem o seu trabalho e só lhe sobra uma torre das arqueiras um canhão que também vai à vida a torre das arqueiras também vai e aquela infeliz torre do mago que também vai à vida porque a própria curadora vai andar atrás dos gigantes aliás eu acho que são as arqueiras até que vão tratar ah não vão aquela torre do mago vai destruir ali muitas arqueiras esses gigantes têm de se despachar pronto a partir daqui acabou para ele a torre do mago já se virou para os gigantes os gigantes estão a levar cura da própria curadora acabou 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 de forma épica e vai conseguir as três estrelas o nosso winter is coming está feito aqui vai apenas destruir aqui uma série de coisas e está feito está no papo mais três estrelinhas aqui por parte do winter is coming vamos lá ver o que é que nós temos para aqui mais o que é que temos para aqui mais quem é que eu estou com por exemplo aqui o 24 foi do Red Gear vamos ver aqui o replay do Red Gear o que é que ele conseguiu fazer nesta vila com duas arqueiras três canhões e morteiro lança para já ali um ataque em força de feitiço lançou uma série de balões junto às defesas aéreas do adversário parece-me que vai fazer aqui apenas um ataque com defesas aéreas apesar de elas já levaram imenso dano mas só podem receber dano da torre das arqueiras que já é só uma coitadinha coitadinha da torre das arqueiras eles vão avançar sobre a torre das arqueiras e vão conseguir destruir o grande problema é que os balões são muito fracos a receber dano de defesas aéreas de torre das arqueiras e de torre dos mares acabou para o adversário ele aqui consegue as 3 estrelas na boa bem jogado red 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 águia 12 amiguinhos vamos agora cá para baixo mostrar a malta cá mais debaixo deixa-me lá ver deixa-me lá ver o que é que eu entretanto também posso fazer será que as minhas tropas estão prontas eu nem vi deixa-me ver já estão prontas o que é que eu consegui aqui fazer 11 minutos esperamos 11 minutos não 11 minutos o vídeo fica muito grande eu vou atacar apenas com este feitiço vou pedir aqui mais umas tropas vou pedir aqui tropas para o meu segundo ataque tropas para o meu segundo ataque se tiverem curadora mandem se não qualquer coisa vamos lá ver se eu vou conseguir limpar pela primeira vez numa gravação de guerra de clãs vou conseguir limpar as 6 estrelas já consegui 3 vou atacar o outro recomendado não vou inventar balão nível 3 barbara nível 2 e já tenho o coiso cheio não vale a pena ok vou utilizar os balões vou atacar pelo lado do adversário vou fazer o ataque vou atacar amiguinhos vou atacar novamente e ver ver se pela primeira vez consigo arrancar as 6 estrelas vai ser uma estreia no V4 vamos embora amiguinhos vamos fazer o nosso ataque ao clã recomendado que é o 12 vamos antes disso explorar vamos atacar o Shingo para ver o que é que a gente consegue fazer é boa ideia atacar aqui para baixo porquê porque os gigantes vão tentar entrar por ali mas o que é que me parece aqui que existe está aqui armadilhas do adversário de certeza absoluta mas eu teria a melhor ideia seria atacar por aqui para aqui para limpar automaticamente este esta defesa aérea hum vamos tentar vamos tentar se eu consigo deixa-me lá ver pegar os meus gigantes e largar um pelo menos aqui viram olhem ali eu já sabia o que ia acontecer agora vou vou lançar o resto ok vou lançar os meus homenzinhos bomba ok ah nem sequer tenho o meu feitiço a sério oh my god nem sequer tenho o meu feitiço Zez nem sequer tenho o meu feitiço Zez oh my god não acredito nisto nem sequer tenho o meu feitiço velhotes oh my god cuidado 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 com o morteiro ai o morteiro consegue chegar ali será que eu vou conseguir limpar isto Zez mas eu já não tinha o feitiço feito eu já tinha o feitiço feito velhotes acho que me vou entalar não ai por favor por favor arqueiras tentem destruir aí tentem destruir aí bora 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 eu sei eu acredito em vocês yes já foram os dois morteiros miguinhos está safa a guerra acho eu por favor torre do mago torre do mago arqueiras torre do mago velhotes oh my god não não vou conseguir não vou conseguir consigo mas não consigo arrancar as 3 estrelas faltavam-me novamente como na última guerra faltavam-me coisas faltavam-me os feitiços ver o que é que isto está o que é que eu consigo fazer ai é pelo pintalhinho ali ai é por favor arqueiras não vão para o centro de vila não vão para o centro de vila vão à torre do mago eles vão ao centro de vila de certeza aquelas arqueiras certezinha absoluta amiguinhos já está ai foram logo à vida sem hipótese sem hipótese ainda não foi desta que eu consegui arrancar 6 estrelas oh my god foi mal jogado na minha parte eu lancei as tropas de defesa eu fiquei meio atrapalhado porque pensava foi foi mal porque não quis esperar pelos meus feitiços fazem muita falta quando comecei comecei a atacar disse logo que seria difícil bom amiguinhos passei algumas guerras é impossível passar toda a gente em guerras como vocês veem já vamos com 32 minutos e normalmente estes vídeos de pc ficam gigantes para eu passar de um para o outro computador para poder trabalhar os vídeos mas pronto amiguinhos esta foi a guerra de clãs nos suspeitos v4 amiguinhos digam aí um chau vou terminar terminar a gravação assim pá mas de qualquer maneira estamos com estamos estamos com 113 estrelas é muita estrela é estrela até se dobra não os feitiços não ficaram prontos para o que está aqui um feitiço por fazer faltava 6 minutos viste depois primeiro o azul a fazer e depois o outro que era o do do ataque bom vamos lá ver o que é que está a dizer o Buggy o Shingo o José o Gongas20 o RGPP o Buggy o Germania o Gotan Silva o José o GongasDistrito o Lixado e por aí fora amiguinhos amiguinhos um grande obrigado a todos que acompanham esta série que normalmente é a malta curto Clash of Clans é a malta que quer entrar nos clãs do Rick Zés eu para mim tinha 50 clãs só que eu dependo de alguns pinguins para me tratarem dos clãs Zés não é eles não são obrigados a fazer isso e eles fazem isso porque gostam do trabalho do Rick fazem isso porque me querem apoiar e são eles que estão a administrar eu tenho as mãos limpas aqui não estou a fazer nada um grande obrigado eu se calhar vou falhar nomes o Lixado é o Bruno temos o Zé também o Zé o Temível temos o XL e estes são os 3 que estão a tratar do V2 V3 e V4 são estes 3 que estão a tratar dos 3 clãs depois o clã principal o Street está como líder mas os 3 têm contas principais desse clã a ajudar sem eles seria impossível eu permitiria 10, 50 clãs para vos ter todos lá e passaria por eles todos e gravava vou até ao clã principal que é os suspeitos DC que é o clã principal os outros é os suspeitos V2 os suspeitos V3 os suspeitos V4 vou até ao clã principal ver se existe alguns dos mais antigos que estão lá querem se agarrar ao V5 e eu anuncio no próximo vídeo para vocês se juntarem a algo do género amiguinhos conto com o vosso apoio like favorito partilhem nas vossas redes sociais e vemo-nos num próximo vídeo com vocês é a RECO FAZERES até à próxima e fui obrigado tchau